Boa noite galera, aqui é o MC Splinter, pra quem não me conhece ainda, aí no Youtube. Primeiramente eu convido vocês a se inscrever na minha página pra eu estar ajudando. A gente que representa o rap, o hip hop, eu tô gravando o meu primeiro CD. Só que hoje eu venho falar de Deus. Vamos falar de Deus um pouco, porque a gente sem Deus a gente não é ninguém. E vamos falar um pouco da força, o poder do universo que tem sobre nós, nosso pensamento sobre o universo. Porque o universo é tão poderoso. Eu tô aprendendo também, estudando, aprendendo, porque isso faz parte também do espiritismo, a concentração, a mente humana. O poder que Jesus Cristo, quando veio ao mundo, deixou pra nós. Essa concentração, o poder do cérebro que a mente tem, que nem a ciência não explica. Então eu venho aqui a falar pra todos, que o universo, ele reflete aquilo. Se você tem um pensamento bom sobre algo, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai vir pra você. Se você tem um pensamento ruim também, mais cedo ou mais tarde, aquilo volta pra você também. Se você deseja algo ruim pra alguém, então aquilo volta pra você, entende? E às vezes assim, pode voltar pior. Pior ainda do que aquele mal que foi pra pessoa, pode voltar pior ainda pra você. Então são as leis de Deus. É a lei do universo. Então Deus, a gente sem Deus, primeiramente, não somos ninguém. Deus é tudo. Então assim, eu volto a falar de novo que eu tô aprendendo, tô estudando também um pouco sobre isso. E a gente tá aí no dia a dia aprendendo, estudando, pra entender um pouco do poder das leis de Deus, o poder do universo. O pensamento tem poder. Aquilo que a gente fala da boca pra fora também tem um poder, né? Tão grande, tão grandioso. E Deus é tão poderoso. É acima de tudo, acima de qualquer coisa. É Deus. Jesus Cristo e Deus, eles são um só. E todo esse universo poderoso, grandioso que tem, né? Que isso é a quântica de Deus, né? O cosmos, o poder todo que vem do universo. Se você concentra aquilo que você pede, com tempo, com calma, concentração, o poder da oração, as coisas boas vêm pra você. Então, temos que procurar a pensar positivamente o dia todo em coisas boas, pra atrairmos coisas boas. Porque se a gente pensa em algo ruim, né? Aquilo, o universo entende e te joga uma coisa ruim. Então, assim, é o que eu venho falar pra vocês. É só um pouquinho aí, pra vocês curtirem um pouco. Estarem me ajudando, se inscrevendo no meu canal, dando um like aí, pra quem gostou do meu vídeo. Um pequeno vídeo aqui, porque eu também ainda tô na caminhada, tô aprendendo, tô estudando. Porque isso faz parte do espiritismo, reencarnação, encarnação, né? O poder do universo, Deus, os estudos da Bíblia, o quanto é importante pra gente. Então, valeu, obrigado, boa noite. Aí fica. Tchau, tchau.